Sejam muito bem-vindos ao passeio mais difícil de conseguir, mas mais emocionante, o que vai gerar mais memória na sua cabeça. Passeio Cerro Toco, onde a gente só abre um vulcão que está desativado e aqui em cima a gente consegue ter essa vista que vocês estão vendo aí de trás de 5.604 metros de altura. Vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como é que funciona para você subir até o topo desse lugar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E eu meio que também tenho que passar para te ensolar, viu? Isso não é bizarro. Gravado aqui. Pode falar para ele passar. Vai pegar a insolação, mas ele vai vir e chegar e eu atirei o filho. Meu filho agora é moreno, foi para Ipran. Muito bom dia, bom dia, meus queridos. Estamos aqui diretamente do deserto da Atacama com esse vulcão aqui atrás, o vulcão Likankabur. E hoje iremos subir uma montanha que foi um vulcão antigamente, o famoso Cerro Toco, ou Cerro Toco, Montanha Toco, como a gente traduz em português. Ela está ali na frente e a gente vai fazer essa primeira parada aqui para fazer o processo de aclimatação. O que é isso aí, Lucas? A aclimatação é, estamos agora exatamente a 3.900 metros de altitude e vamos andar 1 quilômetro aqui para o nosso corpo começar a acostumar com essa altitude, já que a gente vai chegar a uma altitude de 5.600 metros no total. Então, essa primeira caminhadinha é exatamente para a gente se acostumar e, antes de tudo, começar a aquecer esse corpinho aqui, porque vai precisar. Bora! No passeio do Cerro Toco, o que é legal é que a gente ganha uma ração de marcha. Olha o nome que os caras dão aqui em espanhol para isso. Que nada mais é que um lanchinho que inclui algado, que é uma proteína, um chocolatinho, na verdade dois chocolatinhos, e acho que é uma barrinha de cereal isso aqui também. Para quê? Para a gente pegar isso aqui, comer antes de subir o vulcão. É um alimento específico para a gente poder subir a mais de 5.500 metros de altitude. E aí? Vamos com a gente nessa loucura aqui? Vamos chegar aqui, 5.180 metros de altitude aproximadamente. Nosso carro parou bem na base, de onde a gente vai. Eles estão fazendo o National Geographic. Está aqui o nosso guia americano, Brian. Abra espanhol, muito bem. Estou sem nenhum problema. E português, e francês, alemão. Sete idiomas. Perfeito. E aqui o que é legal, galera? Eles passam para a gente roupas especiais para a gente poder subir a montanha. Eu já peguei minha bota aqui, já coloquei. Estou com uma jaqueta legal. Três camadas de calça, uma delas para a montanha, especial para a neve. Temperatura de menos 10 dá para aguentar. Mas aqui as caixas que vocês viram nas imagens aí são todas próprias para poder abastecer toda a equipe. Estamos num grupo grande aqui de 12 pessoas. Dois guias. Já pegamos nossa ração de marcha. E vamos começar essa subida. É muito normal. O que não é normal é que se sentem mareados, que pensam que vão desmaiar. O dolor de cabeça também é, em certa medida, normalmente normal. Em uma baixa intensidade, se tem um forte dolor de cabeça, me dizem a mim, mão esquerda, pé direita, pé direita, pé direita, não assim. Não está remando, não está remando um bota. Isso é para dar mais estabilidade. Segundo, ninguém está com o telefone enquanto camina assim. Não, ninguém. Todos estão somente caminando e respirando, nada mais, em silêncio. Vamos a fazer três paradas antes da cumbre. Na primeira parada, recuperam o alimento, a respiração, tomam água, comem algo. Número quatro, sacam fotos, em esse ordem. Aqui, nos últimos preparativos, nosso guia Brian acabou de passar as últimas instruções. Só terminou de colocar aqui os últimos aparatos de frio. Só põe essa parada aqui. Essa aqui é uma parada para o pescoço. Eu sempre vou para a subida. Quentar o pescoço, está cheio de quentinho. Provavelmente, eu vou sentir calor. Mas, como a gente vai pegar uma temperatura negativa, provavelmente, eu vou pensar bastante frio lá em cima. E a ideia é a gente estar bem protegido. Então, traga tudo, mas saiba que aqui eles vão ter alguns acessórios para você também. Galera, segunda parada aqui. Paramos rapidinho para tomar um café, comer um chocolate e continuar a subida, porque o guia já está selenando a gente. Vamos que vamos. Pode parar. Lc Chile. Último golinho de água aqui. Terceira parada. E vamos continuar a subida. Vamos. 60% concluído. Bora. Bora. Enfim, chegamos. Mais ou menos duas horas de subida. Um grupo muito forte, um grupo muito unido. Infelizmente, duas pessoas ficaram para trás. É normal. Estamos em muita altitude. Mas, que vista incrível. Aqui atrás de mim, vocês conseguem ver uma lagoa branca, uma parte branca. Vai aparecer nas imagens aí. Isso aí já é a Bolívia. É o caminho por sinal que a gente faz o salário do Ioni. E é um passeio também que está dentro da agência. Onde a gente passa por toda essa parte. Vê vulcões, vê lagoas, vê animais ali da Bolívia. E a gente tem o prazer de comer um lanchinho com essa vista maravilhosa. Vem. Vem que você vai curtir pra caramba. Espero que vocês tenham curtido essa subida comigo. Não foi fácil, mas é muito prazeroso. Inclusive, nosso videomaker se emocionou. Eu me emocionei. Todo mundo que está junto. Tinha francês. Tem chileno. Tem de tudo aqui misturado. E a galera, mesmo com o guia chileno, conseguiu subir aqui. Falando português, falando portunhol. Ele vai te ajudar. Algumas pessoas no meio do caminho foram uma liderada fraquejada. Mas o bom de ter um guia de montanha especializado em fazer esse tipo de subida é que ele vai te ajudar e você vai concluir essa meta que é chegar a 5.600. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link diretamente pro nosso WhatsApp. E por lá você consegue falar com a nossa equipe e colocar esse passeio no seu roteiro e viver essa memória incrível em São Pedro de Atacama. Meu nome é Lucas Carvalho. Fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! A gente se vê no próximo vídeo.